Para dar assistência a pessoas em situação de rua, uma portaria do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos lançou o projeto Moradia Primeiro. Pessoas com mais de 18 anos de idade que estejam em situação de rua há pelo menos 5 anos vão receber moradia temporária, apoio individualizado e domiciliar, auxílio em educação financeira, acesso a documentação básica e bens como alimentação, roupas, artigos de higiene, telefone e internet. A nossa intenção é garantir que essas pessoas tenham uma melhor condição de vida e que possam se afastar daqueles fatores que agravam a vulnerabilidade. Para isso é importante que nós estejamos juntos com sociedade civil, governos, políticas públicas e todos engajados nesse grande projeto de proteção integral das pessoas em situação de rua. O investimento inicial é de mais de 9 milhões de reais. Esses recursos vão ser distribuídos entre três localidades. 800 mil reais para o estado do Paraná, 120 mil para Fortaleza, capital do Ceará e 7 milhões de reais para o Distrito Federal. Outros 920 mil reais serão usados para capacitar agentes públicos que vão atuar nesses locais. O modelo moradia primeiro já foi adotado em países como os Estados Unidos, Canadá e Japão. Rogério, diretor de um instituto que oferece alimento a moradores de rua do Distrito Federal, fala sobre a importância do projeto. Eu acho que tem tudo para dar certo, para se tornar verdadeiramente uma política eficaz, para que a maior parte dessa população de rua saia da rua e venha aderir a essa política. Obrigado. Obrigado. Obrigado.